O Conselho Regional de Engenharia do Rio de Janeiro manteve a cassação do engenheiro responsável pelo Parque Glória Center, que funcionava na zona oeste da cidade. Ele teve o registro profissional cassado após o acidente com um brinquedo que matou dois adolescentes, mas tentou recorrer e não obteve sucesso. O engenheiro e o advogado dele, inclusive, não compareceram ao julgamento. Dos 58 conselheiros do CREA que estiveram no plenário, 49 optaram por manter a cassação do registro profissional do engenheiro mecânico Luiz Soares Santiago. Ele tem 60 dias para recorrer. Luiz Santiago autorizou o funcionamento do Parque de Diversões Glória Center em Vargem Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. Os brinquedos em mau estado de conservação ficavam apoiados em pedras e pedaços de madeira. Havia peças enferrujadas e fiações expostas. Em agosto do ano passado, Alessandra da Silva Aguilar, de 17 anos, foi atingida na cabeça e morreu na hora. Outro adolescente, Vitor Alcântara de Oliveira, de 16 anos, sofreu traumatismo crâniano e morreu dois dias depois. O acidente deixou 10 pessoas feridas. Por conta das condições do parque, os proprietários foram indiciados por homicídio doloso, quando há intenção de matar. Segundo a polícia, o engenheiro Luiz Soares Santiago vendia laudos por R$ 450,00. Para caçar o registro profissional, o CREA alegou negligência, imprudência e imperícia. Do Rio de Janeiro, Marcos Marinho, para o Leitura Dinâmica, primeira edição.